Olá, sou Hugo Vasconcelos, daqui é Curso Networks, são mais aí de 110 cursos que eu tenho ministrado, a maioria na área de programação, e esse aqui é mais um curso de Java Web, na verdade o quinto, que é o sistema de gestão de estoque, é uma implementação dentro do sistema financeiro que nós tínhamos desenvolvido no módulo anterior. Então é a segunda parte do sistema financeiro com a implementação aí do sistema de gestão de estoque, entre outros que eu vou explicar aqui, então tem vários outros recursos aí que nós inseremos. Só uma coisa que os alunos têm pedido muito para falar então sobre a ordem correta desses cursos de Java Web, é essa ordem aqui que eu coloquei até então, primeiro que eu desenvolvi então o curso de Java Web, é introdutório, é onde vocês vão aprender aí a fazer conexão com o banco, trabalhar dentro da plataforma aí, utilizando Java Web, entendendo as extensões, componentes, Prime Face, entre outros. Então é o curso introdutório para quem realmente não sabe nada do Java Web. Ah, já sei um pouco, já tenho uma noção, já trabalhei um pouco com ele. Pode começar então a partir do segundo, que já é o desenvolvimento na prática de sistemas utilizando Java Web. Então aqui nós fizemos um pequeno sistema baseado aí no sistema de farmácia, né, mas na verdade foram aí também recursos iniciais. Foi desenvolvendo a estrutura, templates, layout do sistema, fazendo aí alguns cadastros no banco de dados. Começa a ficar um pouco avançado a partir do sistema de vendas. Então é onde nós começamos a desenvolver um sistema de vendas completo, carrinho de compra, fizemos toda a estrutura, remodelamos o layout, né, utilizando aí alguns recursos bem mais avançados. Depois que eu tinha o carrinho de compra pronto, eu falei, então por que não fazer o sistema financeiro, onde eu vou começar a implementar então parte de nota, né, relatórios, criar, né, criar não, inserir na verdade o carrinho de compras dentro do meu sistema para poder gerar os itens, fazer todo o processo aí de compra. Então foi a primeira parte do sistema financeiro. Por que? O sistema financeiro ele vai ser muito grande. E também tem vários outros recursos que os alunos têm pedido durante a criação dos cursos. Então neste novo, que é o de gestão de estoque, que é o quinto curso, que eu vou estar explicando para vocês, eu acrescentei bastante coisa nele. Então aqui, por exemplo, nós fizemos a primeira parte de baixa do estoque, né, onde eu, ao selecionar aqui alguns itens, então por exemplo, selecionei três aqui desse primeiro produto, que nem está definido ali com o nome correto, já é para mim não perder tempo, eu não coloquei descrição, não me ative muito a esses detalhes aí. Então aqui eu vendi três dele, vou colocar aqui, por exemplo, mais um do curso de Axis. Quando eu der baixa nisso aqui e finalizar a venda, ele só permite se existir em estoque, né, ao salvar ele vai então estar modificando essa quantidade, como vocês podem ver aqui, dando baixa naquilo que eu tenho ali em estoque. Então isso é muito interessante, eu tinha vários pedidos para mostrar isso aí. Fora isso, nós fizemos também a parte de autenticação, né, com o login, deixa eu só verificar aqui um dos meus usuários que eu tenho cadastrado, a codificação da senha, né, em MD5, então tudo, tudo aí criado, né, para poder autentificar. Vou pegar aqui um usuário, deixa eu fazer o login aqui com um deles, ó, perfeito. Ele vai entrar, vai me mostrar o nome aqui do usuário, na página inicial ele liste os produtos, onde eu posso fazer aqui uma busca de forma rápida, né, fazer algumas verificações. O usuário de nível administrador e gerente, ele tem aqui as permissões para tudo, eu ensinei vocês definirem permissões, né, por exemplo, se for um usuário que não tenha, né, permissões, deixa eu só verificar aqui, eu acho que foi o usuário 5 que eu coloquei, que é de nível balconista, então ele só faz registro, ó, ele ao acessar não verifica para ele, não aparece no menu as opções de cadastro, então eu removi essas opções, mas ele vai poder fazer venda, ele vai poder fazer consultas aqui específicas de produtos, ele vai poder gerar relatórios, mas ele não pode fazer nenhum tipo de cadastro. Então eu fui definindo essas informações aí, né, também na parte de login. Nós trabalhamos com autenticação e segurança, para que ele não consiga acessar e invadir nenhuma página aí, né, dentro do seu sistema. Fizemos aí os relatórios, como eu falei, né, fizemos também a parte de upload de imagem, vou vir aqui para um onde eu tenho todos os registros, ó, vou vir aqui, por exemplo, em produtos, ao fazer o cadastro de produto, isso aí também estava tendo muito pedido desde o primeiro, é possível eu subir uma imagem aqui para esse produto específico. Então eu seleciono essa imagem, ela vai carregar e eu vou salvar ela aqui dentro do meu projeto, posso recuperar ela depois também na tela aí de forma fácil. E isso aqui não só com o cadastro, se você quiser fazer também com os clientes, né, com os funcionários aí, você pode também, da mesma forma que foi feito aqui em produtos, aplicar nos demais. Então foram várias adaptações, né, algumas modificações e implementação de vários novos recursos. Eu espero que vocês acompanhem aí e que gostem do curso. Então, vamos lá.